Tá piscando, tá gravando, salve, salve Salve gatinha, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde, sabadão de carnaval É isso aí, aqui é a fábrica do samba, não, a fábrica do samba Passamos de manhã, fizemos um videozinho, acho que já deve ter assistido a essa hora, né? Mas enfim, vamos aí titio O samba não fica aqui à nossa esquerda E aí titio Estamos com o escapamento de FG600 Levando Mais um escapezinho venido em Dayatuba, vamos que vamos O negócio aqui é trabalho tio Ali o sambódromo Vocês podem ver lá, ó Tudo enfeitado O bagulho vai noidácio Vai, ô se vai Vixe, madeirinha, madeirinha, hein? Papelão, papelão É Muito obrigado por assistir os meus videos Dia 18 está se aproximando Estaremos aí em Sorocaba Ih, cacete Vai O bagulho vai noidácio Vai Vai O Isso aí, mano, pra cima! Caminhando aí, sentido, sentido casa, horror, é assim que se fala, é sério, né? E o escapamentinho já vai, sentido o gosto da velocidade, né? Vai andar de freezer! Mandou primeiro na bequinha, tio! Dá pra entender ou não dá qual que é o sentido do pensamento? É loucura, titio, loucura! Louco, 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 os caras vão pra direita! Vixe, fica calmo aí, tio! Léxios! Nave! É o Mercedes da Toyota, né? Léxios! Os caras quiseram sair do populismo do Corolla, né? Léxios! 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 Muito cuidado aí, mano! Léxio! Calma aí, titio É, no Instagram também não tem bate-boca não, tio Já logo bloqueia e exclu Ah, exclu comentário do cara e bloqueio Já era, tio Não vai ficar pegando caramba nos bagulhos de nós, não Entendeu? Nós que é do bem Nós que faz o negócio pra se divertir Não vai entrar essa energia aí, não Viu? Imbécil Aí você vai ver as fotos dos caras Os caras vão pão no cu, tio Você tá entendendo? Nunca ajudou ninguém Nem vai ajudar É Fica calma aí Vamos caminhar aqui para o lado direito da pista E aí, tchau Sexta marcha Que já tinha no Vax Deixei a estrada movimentada Vamos aí de boa Sujeira na pista Seu guarda Normal 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 De fim E aí Qui É O E aí O E aí E aí Ah, tem que costumar ter o pistolinha. Pistolinha tá foda, a gente tá acabando o cara da moto. É. O cara da moto não pode mais dirigir, não é? É, vamos desligar o equipamento por aqui. Vem, vamos desligar o equipamento. Olha a chotinha Todinha original Fica legal E ai tio Vai reunir com a golfeira Ta louco mano Vai da merda Já me esqueci do anteninha XJinha danadinha Mas vendo a nossa tocada Né? Isso ai Respeitando para ser respeitado É Ficou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.